Fala galera do YouTube, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você fica assistindo agora, tudo bom com vocês? Bom, pra quem não sabe o que não conhece, eu sou o NABRIK95, hoje trazendo pra vocês mais um novo episódio extra da saga de Castlevania Dawn of Sorrow para o Nintendo DS, beleza? Antes de mais nada, vamos dar aquela passadinha rápida sobre a parte passada, beleza? Pra quem não se lembra, na parte passada nós vimos os inimigos ocultos da saga, tá? Dei uma boa ajuda pra vocês quanto a questão de como conseguir pegá-los, entre tudo mais, Porém, hoje será um dia diferente de vermos os itens secretos Então, os itens ocultos vão ser mostrados aqui pra vocês, com o compilado que vai ser mostrado a seguir, beleza? Então, no final, eu volto e faço os enceramentos finais do vídeo Vamos embora pro vídeo de hoje Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL